oi gente tudo bem eu estou aqui no bairro da penha aqui no rio de janeiro né e hoje eu vou tentar fazer um blog pra vocês tá é ali ó daquele ponto turístico ali cadê cadê ali ali ó da igreja da penha o ponto turístico aqui do rio de janeiro tá vendo estou aqui no centro do bairro da penha tá não sei se vocês já ouviram falar aqui atrás aqui do meu lado ali que atrás eu tenho complexo da penha muito conhecido comunidade bem famosa aqui no rio bem perigosa né então aqui no centro do bairro da penha tem uma igreja da penha né tem uma igreja também que é uma referência no brasil na qual faço parte que é a devec tem que ficar logo ali pertinho ó cadê deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês gente vai aproximar aqui vou filmar pra vocês aí depois eu vou ali gente é devec penha sede né e nós estamos no bairro da penha e eu vou mostrar pra vocês hoje aquele ponto turístico ali que é a igreja da penha nós temos várias igrejas aqui ao nosso redor e fique com a gente gente chegamos aqui em frente à igreja da penha tá vou tentar pegar o bondinho pra mostrar pra vocês a vista tá bom a igreja da penha que é um ponto turístico aqui do rio de janeiro aqui onde pega o bondinho você tem duas opções você pode subir a pé né por aqui por este caminho e ou pega aqui bondinho que é gratuito tá bom gente 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 e 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 o e e e e Olha aí, gente, chegamos Olha que lindo Amo o design de igreja católica, gente, que isso Olha que lindo, olha essa vista, gente Vê se não vale a pena E tudo isso de graça Aqui no Rio de Janeiro, na Penha Se você pegar um trem Descer na Estação Penha E olha só Tudo isso você pode oferecer à sua família De graça Olha aí, gente Que coisa linda Olha essa vista da Penha Que lindeza, né? Agora vocês estão preparados Para essa vista que eu vou mostrar para vocês agora Olha essa vista, gente Olha essa vista Maravilhosa Vale a pena você vir e trazer sua família Aqui Na Igreja Católica Basilica da Penha Linda, linda, linda Cultura, histórico É Rio de Janeiro Acessível para todos Olha isso Lindo Não sei se vamos poder entrar Né? Mas quem sabe à noite eu volto aqui Para mostrar para vocês como fica à noite Vamos conseguir entrar, gente Vamos ver por dentro Essa lindeza Será que é aqui? Ali Ali atrás tem mais vista linda Vamos ver ali atrás, Clariane Olha essa vista Olha o patoque do salto Meu Deus Olha isso, gente Que lindo Olha isso Que lindo, né? Meu Deus do céu Nossa, que vista linda, gente Você precisa trazer seus filhos aqui Não seja ignorante Se você é crente, está me ouvindo Seu filho precisa conhecer os pontos turísticos da sua cidade A história da sua cidade Olha que vista linda, gente Olha a parte de trás da igreja Que isso, gente A parte de dentro É o templo Altar Lindo O designer das igrejas católicas Gente, lindo, lindo Olha isso Você precisa vir ver de perto Esse lugar Aqui é só Para você ver Quantos pontos O Rio de Janeiro tem E de graça Então é isso, gente Agora eu quero encerrar o meu vlog Tá bom Espero que vocês tenham gostado Do ponto turístico de hoje E vai ter a parte 2 Desse vlog Que é a Penha à noite A igreja da Penha à noite Deve ter lindo Aquela vista, gente Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa aí o seu like Deixa aí Se inscreva no canal Ativa o sininho E compartilha esse vídeo E venha conhecer A igreja da Penha Tá bom? Eu quero ter nessa vista Ah, meu Deus Isso é prosperidade Olha isso, gente Olha essa vista Tá aqui na minha rede Tá aqui na minha rede Contemplando essa vista Tudo de bom Beijos Beijos Beijos